você chegou junto com a primavera, me fez alguém melhor do que o reta, e você me trouxe o sol, me fez aparecer feliz de novo, você é tudo o que eu mais queria, e foi enchendo minha vida, para ser usada só entre momentos especiais, oi sofrência pai, eita que está na sofrência papai, é bebê, entre dois amantes um desejo a gente não morre jamais, quem vive com ela no apartamento, possui a chave original, dizem que anda amado até os dentes, é muito valente e tem fama de mal, ele tem a chave que abre as portas para o meio portão, mas não tem a chave que abra o seu coração, eu tenho a chave que abre as portas para o meio portão, mas não tem a chave que abra o seu coração, E aí